Ah, vlogzinho, ó. Esse aqui é um livro? A arte da... O livro desse? Aquele título. A arte da sabedoria. Tradução em notas por Luiz Roberto. A arte da sabedoria. É sobre Sockets? Parece. Cadê os livros da Disney? Da Vibe. Vamos ver os livros que a produção gosta de ver. Queria gostar de ver? É. Tô te acompanhando. O que você quer ver, produção? O que? Tô procurando. A arte da guerra. A arte da guerra é um livro que todo mundo fala e... Eu achei... Larguei ele. Porque eu achei fraco. Achei que falava mais... Diretamente de... Administração e empreendedorismo, mas... Não. Não é bem assim. Outro livro que fala muito. Revolução dos Bichos. Príncipes de Bichiavel. Príncipes de Bichiavel. Príncipes de Bichiavel. Ante. Príncipes de Bichiavel. Disney Junior. Três livros. Como é que esses livros são? Ah, é kit de atividade. Vai ser legal quando eles fazem HQs. Não tem atividade. Menos de atividade. Mesmo ideia do... Tem uma coisa interessante. É. Não tem nada de gerir. Ah, é. 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 Hum, tudo é timidadezinha. Aqui tem umas coisas interessantes, né? Histórias de jornalistas. Com donuts e quem? Coutura. Coutura é uma talonsa no bastão. Chega aqui, é de Disney. Tinta anos. Bilbo até com a escoteira, o Mierinho. Volume 9 e 10. Volume 8. Tá aqui. Olha o que tá esse aqui. Não tô achando o preço Mas eu ia julgar pelo histórico deles Deve ser bem mais que 15 Isso aqui deve estar reais em promoção Eu lembro que os lagartis que eu comprei Da Futurama na Bienal do Livro Que estavam todos em promoção Eu paguei acho que 13 reais em cada um Mas Era desse aqui É o Manac Disney English Comics Eu não tô achando o preço Desses books Desses comics Duvido Tem vários que estão comprando esse tipo de 30 Acho que é pra alguns livros específicos E um Uma das bancadas lá Putz, deve ser legal ler em inglês Isso aqui Vamos pra dar uma treinadinha Isso aqui 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 Cinderão Cinderão Acho que é ela encantada Elisa tá falando tudo torto, né? Por causa do Ciso É Olha Stanza Sério, olha isso que eu achei aqui Eu vi isso e a primeira coisa que eu pensei Seda? É sério? Seda da Barbie que era Aí eu vi que era Juiz do Ciro Porque tava rasgado Mas tem isso aqui? É Não, eu queria 15 contos Esse aqui eu queria Converse Chuck Taylor monocromo Só que não vale 300 contos Não, vale o mesmo 215 tá caro As filas Olímpicos Safados todos Caramba Aqui antigamente era lotado de Nike Nike Acabou É isso Economia já era É isso, pão O antigo governo destruiu nossa economia Olha que legal Isso aqui não Isso aqui é events? Não 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 Nossa Pensa comentários Chegamos ao patamar de um tênis que custa menos de um salário mínimo não prestado Falou que dá pra tentar pegar isso daqui Nessa máquina É empurrando Gigante É, empurrando Olha o tamanho disso aqui Quer tentar, produtor? Sim Vamos ver o preço disso aqui Gente, tentando 20 quantos O Olha isso aqui Barulho de Trago Como que é? Joias, joias, joias Ah, sim Não? Opa Algum momento da nossa vida Isso aqui é do Harry Potter? É É Olha o tamanho desse destino Mas é old Isso aqui é uma collab Eles estão misturando roupas comuns Ah, não É tudo collab Nossa, isso aqui é Tira daqui Isso aqui nem entra em mim Nem entra em mim isso aqui É P É De G De G De G De G De G É Isso aí fica bala em mim De G O que é que faz clico na estampa? Não, não. Hoje não. Ó, as casas de Hogwarts. Se bem que eu tô falando de serem originais, mas se tem algo que eu não defendo, eu compro de original. Coisas que dão royalties ao J.K. Rowling. A mina é ativamente transfóbica, tá ligado? É, é triste. Simpsons mais Disney. A produção de novo falando dessas maquininhas. É que eu vou ficar com as coisas mais fáceis de ter jogadas. Tá. E pelo que eu tô vendo, são todos pelúcias fakes. É o... É tudo fake isso aqui. Tipo, não são um negócio sujo. Não, porque não vai pegar alguém. São cópias de desenhos famosos, só que não são autenticados. Aqueles verdes. O que que é isso? Aqueles verdes. O que que é isso? Joga. Cadê o Play Store aqui? Aqui. Ah... Ele tá pedindo pra eu fazer um longinho. Tá roubando a alfaí dos outros. Que feio. Eu queria muito testar o CapCut nesse... Galaxy Fold. Até... Aí. Ela veio pra cá. Nossa, é pior que realmente dá pra mexer legal aqui. Vamos simular um Facebook. Não era pra tá demorando assim, não. Os devs são fiendes e choram. Coitada dos devs. Ganham dinheiro pra quê, não é mesmo? Caramba, mano. Tem um programa de edição aqui. Não tem alugado em absolutamente nada também. Não tem alugado em nada. Eu quero tentar... Isso daqui, ó. Isso daqui que é legal. Aqui. Consegui controlar o quanto você quer que apareça de cada tela. Isso que é bacana pra produtividade. Não? Tem esse recurso. Dessa forma aqui no... No... Z Fold 3. Mas tem no 4. E aí que ele ganha na produtividade. Você vem aqui. Aí. Facebook não carrega. Tá carregando infinitamente aqui. Tá bem bloqueadinho esse device aqui porque é distante, né? Já teve amigos meus que falaram que achavam muito mais interessante o Z Flip 4 do que o Offload. Eu não sei por quê. Tipo, é bem gimmick ambos. Só que esse aqui fica pequenininho. Esse aqui fica maior. Eu acho muito mais interessante o que fica maior. Porque te dá mais espaço pra produtividade. Do que o que fica pequeno pra você pôr no bolso. Tipo, é melhor pra guardar, mas... E aí, tá ligado? Tipo... Maravilha. O problema eu não consegui testar nada aqui. É. Bom, muito legal aqui nesses estandes. Eles deixam disponibilizado pra você mexer aqui. E eles não fazem a única coisa que é interessante pro usuário. Que é colocar vários programas de edição. Porque as pessoas compram essas coisas aqui pra programas de edição. Aí eles deixam só o que é nativo da Samsung. Ninguém usa. Mas vamos lá. O meu bonequinho de palito. O meu bonequinho de palito. Eu tô tentando usar o Layers. Mas eu não sei se isso que são Layers ou Páginas. Nesse caso, você tem que usar a luvinha na mão, né? Pra não pegar tudo. Ele nem reconhece o dedo. Quando ele tá nesse modo aqui, ele só reconhece o... Ele só vai reconhecer o seu dedo se colocar os dois aqui, ó. Mas se eu bater aqui, ó. Não é nada. Eu queria mexer com o Layers, mas eu tenho que aprender melhor. Digitar melhor nisso aqui. Detalhe, eu tenho... O... O Notes no meu celular, porque eu também uso um Galaxy MES. Eu acho ele muito fraco. Eu uso sempre a Media Bank. Olha. Olha o tamanho disso aqui. Eu tenho impressão, às vezes, que esse programa aqui é só pra deixar no stand. Porque ninguém usa ele. Assim, sei que o Galaxy tá parecendo muito crítico, mas... São críticos sérios. São coisas que eu vejo na hora de... Comprar, de testar. E eu dou falta pra caramba. Faz anos que eles não mudam isso. Eu serviço mó desoperante em todas as lojas. Eu não sei se eu sou um tipo de usuário muito específico. Só que... Mano, que espécie de usuário pagaria... Cinco mil, seis mil, oito mil, dez mil reais no... Tablet. Tipo, não é pela potência, cara. Você tá comprando pela Fit, ó. Se eu fosse pela potência, você comprava vários outros mais baratos. Agora que ele entendeu porque a Re-Hap fechou aqui. Era a melhor loja do shopping pra mim. Aqui, ó. Tinha até a fachada, então acho que não é só uma mudança. Assim, Tauro.